Você deve ter visto muita gente nas redes sociais se declarando antifascista e colocando o logo do antifascismo nos seus perfis. E também as manifestações que têm acontecido contra o fascismo, racismo, em defesa da democracia. Agora, o que é a luta contra o fascismo? De onde ela vem? O que é ser antifascista hoje? É isso que a gente vai falar no nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo pra um cafezinho? Pra entender a luta antifascista, a gente precisa saber o que é fascismo. Fascismo vem da palavra italiana fascio. Fascio, na antiguidade, era um machado envolvido por varas de madeira. Era um símbolo pra demonstrar força. Uma coisa que não podia ser quebrada. Não por acaso, a primeira experiência fascista na história foi justamente na Itália, com Benito Mussolini. Eles usaram o símbolo do Fátio pra criar o Partido Fascista, que se aproveitou da crise que se abriu depois da Primeira Guerra pra tomar o poder na Itália em 1922. Mas aí, a onda se espraiou. Hitler na Alemanha, Salazar em Portugal, Franco na Espanha. O fascismo foi tomando vários países da Europa. Na prática, fascismo é um governo autoritário, uma ditadura onde ninguém pode ter as liberdades básicas. Liberdade de expressão, de manifestação, a liberdade de imprensa. Isso não existe no fascismo. A lógica deles é a da pureza. Como se a sociedade fosse uma seita, onde quem não concorda, não cabe. O inimigo pode ser os judeus, os imigrantes, os negros, a esquerda, os comunistas. O fascismo tem cinco características principais. A primeira é cultuar um líder supremo. O líder é que encarna a alma do partido, a alma da nação. Na Itália fascista, por toda parte, tinha cartazes dizendo Mussolini tem sempre razão. Aliás, quando eu tava vendo isso, lembrei dos outdoors do Bolsonaro, né? Que eles espalharam em 2018, na época da campanha. Não sei se vocês lembram. Um monte de outdoor com a cara do Bolsonaro nos quatro cantos do Brasil. Pago por empresário, caralho. Mas toda hora, pá, pá, criando o culto à personalidade, né? O mito. Uma segunda característica do fascismo é que eles identificam governo com a nação. Se você é contra o governo, você se torna antipatriota. E os fascistas se apropriam dos símbolos nacionais, da bandeira nacional, como se fosse algo deles. Make America Great Again. Brasil acima de tudo. E por aí vai. O fascismo também sempre atua pra controlar a verdade. E a mentira se torna a grande estratégia de comunicação pra poder encobrir os absurdos do governo. É só lembrar do Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler, que tornou famosa aquela frase de que uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade. Hoje, cem anos depois, o nome disso virou fake news. O fascismo é também, acima de tudo, um regime violento. Usa o terror, a ameaça e até a eliminação física pra poder destruir quem pensa diferente. E pra fazer isso, uma quinta característica do fascismo é o uso das milícias. Sempre nos regimes fascistas, além do exército, da polícia, das forças de segurança oficiais, existiram milícias. Grupos paramilitares que cumpriam o papel de botar o terror em nome do regime. O Mussolini tinha os camisas negras, milícias de fascistas. Tem uma história, aliás, brutal, né? De uma liderança socialista italiana que foi pegando a sua casa, isso antes do Mussolini tomar o poder. Ou seja, essas milícias atuavam antes. Na casa dele, com a mulher, os três filhos, os caras todos encapuzados, espancaram ele na frente da mulher, dos três filhos. Vai ter que sair do país agora, óbvio. O cara saiu. E assim eles fizeram com vários opositores contra a ascensão do fascismo. E olha que o governo ainda não era fascista. O Hitler fez a mesma coisa. Tinha a SA. A milícia nazista era a SA. Que entrava na casa das pessoas, espancava, matava, torturava, botando um terror e construindo a intimidação pra ascensão do nazismo. Sempre. Os caras tinham grupos paramilitares que atuaram assim. Quando a gente não conhece a história, a gente acaba repetindo os mesmos erros de quem veio antes da gente. Por exemplo, na Itália do Mussolini, ser antifascista era uma coisa quase absurda. E ser fascista era algo natural. Tem um filme do Heitor Scola que relata quando o Hitler foi visitar o Mussolini na Itália e que uma vizinha chega pra outra e tenta alertar de que dentro da casa dela tinha um antifascista. O fascismo foi derrotado pela resistência antifascista dentro dos países onde ele se instaurou e também pelas batalhas na Segunda Guerra Mundial. Um marco importante foi em 1942, quando o Exército Vermelho Soviético derrotou na Batalha de Stalingrado o exército hitlerista. Pela primeira vez, o mundo percebeu que o nazismo alemão, que o fascismo italiano, podiam ser derrotados. Em janeiro de 1945, as tropas soviéticas entraram em Auschwitz, no sul da Polônia, um campo de concentração onde mais de um milhão de pessoas tinha sido exterminada. Quando eles chegaram lá, só tinha 7 mil prisioneiros que tinham sobrevivido. Entre eles, 500 crianças, em situação de miséria e marcados por tortura física e psicológica. Aos comunistas e antifascistas do século XX, a gente deve boa parte das liberdades democráticas que a gente pôde conquistar até aqui. Mas agora, mais de 70 anos depois, o fantasma do fascismo voltou a assombrar a humanidade. Com cenário de crise econômica, desemprego, perda de representatividade da política, as grandes corporações financeiras internacionais dominando os estados e as pessoas se sentindo impotentes e, ao mesmo tempo, descrentes na frágil democracia liberal. Tudo isso foi criando um caldo para o Donald Trump chegar lá no meio oeste norte-americano com as indústrias destruídas e dizer que os culpados pelo desemprego eram os chineses ou os imigrantes. E aí propor um muro com o México, para depois montar uma gaiola para prender imigrantes, afastar as crianças dos pais na fronteira, era só um passo. Esse neofascismo, essa onda de extrema-direita, não é literalmente a repetição do Hitler, do Mussolini, do Franco, não é isso. Os caras também se apoiaram num aprendizado de uso das redes sociais que nós não tivemos. A Cambridge Analytica foi para a mão do Brexit, foi para a mão do Trump, não foi para a mão do Ben Sanders. A capacidade dos caras de lidar com o algoritmo de rede social, de fazer a segmentação e de mandar aquela mensagem para aquele público em particular, fez com que eles estivessem em vitória. Foi o encontro de um momento de crise que dava, vamos dizer assim, dava munição para o discurso fascista, para o discurso racista, para o discurso xenófobo. O governo de extrema-direita na Itália hoje, assim como o Trump ou o Boris Johnson no Reino Unido, o inimigo, que o do Hitler era os judeus, e tinha um elemento econômico, olha que loucura. Eu estava lendo outro dia um livro sobre o nazismo, o ódio do Hitler aos judeus, o discurso dele estava associado a que os judeus tomaram a economia alemã, que todos os advogados eram judeus, que os judeus estavam com o dinheiro dos alemães. Então o ódio aos judeus, eles também usavam o elemento econômico, do mesmo modo que o ódio aos imigrantes agora. Os imigrantes estão tomando nossos empregos, estão vindo esses árabes, esses africanos, esses latinos, e estão querendo tomar os nossos empregos aqui. Fora com eles, xenofobia. Você tem esse elemento comum, que a crise, que a desesperança, pô, essa democracia, não sei o quê, não funciona, é a velha política. Então vamos fechar congresso. Essa mídia, somente. Então vamos censurar a imprensa e o grande meio é o nosso uso das redes sociais, onde a gente consegue controlar o algoritmo, onde a gente segmenta, onde a gente faz disparo. Foi um encontro entre uma tecnologia que eles se apropriaram muito bem, muito melhor que a esquerda, com uma mensagem que pegou ali no âmago do cara que estava se sentindo, porra, eu voto e ninguém me representa, essa democracia não funciona, essas instituições é tudo uma porcaria, um bando de corrupto gastando meu dinheiro, esses imigrantes estão aqui tomando meu emprego. Esse cara que estava se sentindo desamparado viu nesse discurso neofascista uma rota de salvação. Por isso que esses caras ganharam eleições mundo afora, não é por acaso. Agora que eles botaram de novo as asinhas de fora, ser antifascista é uma responsabilidade histórica. Essa luta é nas ruas, mas não só. É também nas redes sociais, denunciando esses grupos, enfrentando as fake news e construindo canais de diálogo democrático. É também nos nossos locais de trabalho, na família, com os amigos, se posicionando sem medo. O fascismo nasce do medo, nasce da intimidação. Hoje ainda tem gente que se orgulha de se dizer bolsonarista. Milhares de italianos eram também orgulhosamente fascistas e o antifascismo era considerado um crime. Na Alemanha, com Hitler, era a mesma coisa. Num futuro, a gente espera que bem próximo o bolsonarismo vai ser considerado, igual o fascismo e o nazismo na Alemanha, como uma seita de milicianos, ditadores, lunáticos e ninguém vai ter coragem de admitir que foi bolsonarista. Esse é o maior dever da luta antifascista no Brasil. Colocar o bolsonarismo na lata do lixo da história e reconstruir a democracia no nosso país. É isso aí, gente. A nossa geração tem essa responsabilidade de lutar contra o fascismo. Seja onde for, na rua, nas janelas, nas redes, nós estamos juntos. Esse foi mais um Café com Bocos. Para fazer um bom café, meu bem.